Música Revoluidos em paz, Sorabão Os discípulos do Senhor Todos em comunhão Buscavam de Deus o Consolador Desde o som muito de repente Ecoarão, viu-se lá nos céus Qual é o poder É o Espírito de Deus Música E eles se repartirão Fazer força a Deus no Pai Enfim, paixões diferentes Começarem a manifestar As promessas excelentes Que Deus vai lhes desprovar A promessa é feita A cantos, cantos Deus nosso Pai A cantos, cantos 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 Vem e canta o reino, reino, fãs, pois Cristo me salvou. O reino, fé, vitória e amor, a quem me libertou. Pois Jesus sempre salvou, reino, salvou, minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor anunciarei, anunciarei, em seu nome glorificarei. Minha alma sempre as ilhas de nós, pois Cristo me salvou. O reino, fé, vitória e amor, a quem me salvou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor anunciarei, anunciarei, em seu nome glorificarei. Só em Jesus eu conheci o amor, amor que me salvou. Amor que me tem feito vencedor, evita-me dor. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, quem me salvou, quem me salvou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Seu amor, seu amor anunciarei, anunciarei, em seu nome glorificarei. Minha alma resgatou, minha vida transformou. Minha alma resgatou, minha vida transformou. A CIDADE NO BRASIL 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 O REPONSO A CIDADE NO BRASIL 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 Se de Cristo não me apares Não terás do mal o temor Sem conféu e vocares Segui a ajudador Nome bom e fiel É o nome de Jesus Invenção, Israel E a glória de todos Se de Cristo não me amado Em ti bem gravado por Será livre do pecado Andado em seu demor Nome bom e fiel É o nome de Jesus Invenção, Israel E a glória de todos Se de Cristo não me forte Invocares com fervor Tu não temerás a morte Ele é o teu Consolador Nome bom e fiel É o nome de Jesus Invenção, Israel Que a glória te conduz E a glória te conduz E a glória te conduz Eu me escondo Em ti, Senhor eterno Em ti me abrigo Oh, meu Salvador Sinto em mim O teu amor superto Vivo, tranquilo Sem nenhum favor Ao meu redor Está um inimigo Para fazer-me Probeçar o mar Mas por Jesus És teu meu amigo Cuida-te em mim Com o teu celestial Quando estou aqui Estou atribulado Quando estás sem paz Meu coração Amo a ti Meu Redentor amado Tu me envias A libertação Amo a ti Amo a ti Remil-nos por graça O nosso Jesus Morrendo por nós Sobre a cruz Amo a nossa tívida A Criador Imensos por graça Imenso foi o seu amor Dej 예� Mãe Amo a ti Ninguém merecia o favor do Senhor, Mas se Ele for grande amor, A todos promete real salvação, Vem crer em Jesus, vem perdão. Busquemos Jesus, nosso Senhor, Vem crer em Jesus, nosso Senhor, Na palavra eu já conto a fé, Tantas mãos de a fé, Tanto louco é bom, De vida e sem a justiça, De vida e sem a justiça, A quem confie em Ele, A quem confie em Ele. Sou em Cristo a salvação eficaz Aceita e vida verás Jesus veio com seu poder nos salvar Desce os fiéis ao céu que irão Busquei hoje, hoje serão as mãos Escreve hoje, hoje serão as mãos Na paz, a paz, a paz, a paz, a paz Na paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz, a paz Seja o céu que irão Busquei hoje, hoje serão as mãos A paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz 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 O cabardão Eterna Lutará Com todo O Senhor Contra toda Tentação Forte Para o Desespero Coração Juntos Deixar Encontrar O tentador Para Abraçar A mansão De amor Nada pode destruir A fé Eterna Coração Com seus Atos Fortes E os Fieles Guiará Em seu nome Sem Reconfessar Nunca Lutará Em Vão Só Triunfará O Desincero Coração Vamos Deixar Vamos Deixar Encontrar O tentador Para Alcançar A mansão De amor As potentes Armas do cristão São Dos céus Armas virtuosas Do Dois Dois Deixar 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 A Espada Do Espírito Livrará Da Tentação Só Triunfará O Desencer O Coração Vamos se deixar encontrar o tentador Para que para alcançar a maçã e a dor? Luminosa é a senda que conduz por fé a Deus Não há nada que me prenda nem detenha os passos meus Que prazer é viver o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Juventoso eu prossigo para a glória eternal Sei que Cristo está comigo protegendo-me do mal Que prazer é viver o meu bom Jesus Jesus Cristo me consola quando estou em aflição Seu Espírito controla minha mente e coração Que prazer é viver o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Que prazer é viver o meu bom Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus vem com a tua gloriosa luz para me guiar O teu santo evangelho até cumprir meu peregrinar Se eu cantar nessa luz um dia eu virei O fiel meu Jesus na casa de meu Pai Eu contemplarei todo o esplendor Do meu Redenor que alegria Lá não há tristeza em deitar Mas perenal amor Eu sou a luz que veio ao mundo Diz-se o Senhor Jesus A luz que escondece em meu coração Ai, toda a celeste luz Se eu cantar nessa luz Um dia eu virei O fiel meu Jesus Na casa de meu Pai Contemplarei Todo o esplendor Todo o esplendor Todo o esplendor Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Jesus é o meu pastor Desfruto do seu carinho É o seu sublime amor Nasci do seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz Não sigo a voz estranha Uma soma paternal Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz A sua voz conheço Também o seu querer A ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim Da igreja A fiel fundamento É Jesus Alicerce sem par A tormenta E o forte efeito Não a podem jamais Não a podem jamais Terribar Pela igreja Jesus Veio ao mundo E morreu Para a vida A vida Com amor Tão precioso E profundo Ele a quer Desde os céus Adornar A igreja A igreja É sempre Formosa Para Cristo Seu Rei e Senhor É chamada A sua Esposa Revestida De graça E amor Combatida Por seu inimigo Nesta terra A igreja Será Mas em tudo Jesus É consigo Vitoriosa Daqui Sairá Sempre Eterno Fiel Fundamento Da igreja É Cristo Jesus Nele Os santos Encontram Além Fé E graça Virtude E luz Mudou Mais Da igreja Ela Pedimos A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Deus quis ao mundo manifestar A perfeita caridade Pelos profetas fez anunciar A justiça e a verdade Essa justiça que é Jesus Enviada foi ao mundo Manifestando por sua luz O amor que ao céu conduz A justiça divina É Jesus o salvador Sua santo brilha Nos fundos ao Criador Essa justiça nos libertou Da condenação vindoura Deus por Jesus nos predestinou Para a glória duradoura Somos agora remidos aos céus Exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadãos dos céus E herdeiros do bom Deus A justiça divina É Jesus o salvador Sua santo brilha Sua santo brilha Nos fundos ao Criador Pecador Pecador E herdeiros do bom Deus Não desprezes quem te ama Quem quer ser teu salvador Deixa Cristo ver a glória Ouçam Ouçam teu coração Ser desejo as teus vitórias E a terração E a terração Vem cedo finca Neste mundo enganador Por depois Jesus ainda Te convido, ó pecador Deixa Cristo, venha a glória Possuir teu coração Sem desejas ter glória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Para vir este entregar Pai Jesus, que é muito amável Quer do mundo te salvar Deixa Cristo, venha a glória Possuir teu coração Sem desejas ter vitória E eterna salvação Sem desejas ter vitória O sustente, ó pecador A gloriosa esperança Qual é a tua confiança Aqui no mundo enganador A minha é Jesus É Jesus, é Jesus A minha é Jesus Que me conserva em segurança E quando o teu fim chegar E descobrir o véu da morte Qual há de ser a tua sorte Qual há de ser a tua sorte Irás sofrer ou irás gozar A minha é Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus A minha é Jesus Que me salvou da eterna morte Vem, ó pecador Vem, ó pecador Vem dar, ó teu primeiro passo Qual é a força Do teu braço Que te fará Um vencedor A minha é Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus A minha é Jesus Com ela cortou Todo laço Ou A minha é Jesus Ela cortou O que hoje é mistério para os santos do Senhor Revelado lhe será por seu Espírito de amor Pois naquele dia disse o Senhor Jesus a nós Todos vos conhecereis que sempre eu estou em paz Jesus Cristo, a vida em nós Jesus Cristo, a vida em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos só Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Nós sem tudo entendemos Nosso Pai, o que é assim? Mas de luz em luz iremos sempre a morte até o fim Nosso Deus conheceremos como os conhece a nós Pois falou Jesus Cristo, eis que eu estou em paz Jesus Cristo, a vida em nós Jesus Cristo, a vida em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos só Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Hoje fala pelo Espírito da graça O Senhor que nos mostra o Senhor E nos mostra o caminho para o reino de Jesus Mas em breve, face a face E ouviremos o Senhor que eu estou em paz Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Jesus Cristo, a vida em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo, a vida em nós No dia em que Jesus vier Para desse mundo me recolher Na sua glória entrarei E igual aos anjos, então serei Glória, aleluia, glória, eu darei nos céus Ao bom Pai de amor, ao viver em Deus E nos de vitória eu doarei Junto com os anjos a Cristo rei E com o arado os altos céus O som da trombeta do eterno Deus Mesmo dormindo a contarei Para encontrar o glória, 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 glória Vou com Jesus me encontrar Grande agradecer o meu jubilar Pois transformado eu serei Na aparição do excelso rei Glória e louvor eu darei nos céus Ao bom Pai de amor ao viver entre Deus E não ter vitória eu doarei Junto com os anjos a Cristo rei Senhor por meu poder Tu podes fazer Temer o céu e a terra Ó Criador Aqui nos encontramos Para aprender A Tua Santa Obrina Cheia de amor A Tua Igreja Deroga Ó Deus Envia no alto Teu Consolador Em nossos corações Desperta o fedor Assim caminharemos Rumo aos céus Os nossos corações Conhece-nos, ó Deus Em mim Envia no alto Teu Consolador O Senhor O Senhor O Senhor Te separa Todos os teus Por eu te vi restando, Consolador A tua igreja derrota, ó Deus Enfia com o alto teu Consolador Em nossos corações desperta o fervor Assim caminharemos rumo aos céus Com teus conselhos santos Vem ensinar teus filhos muito amados Ó Criador, o nosso entendimento Vem renovar e faz-nos meditar Por teu grande amor A tua igreja derrota, ó Deus Enfia do alto teu Consolador Em nossos corações desperta o fervor Assim caminharemos rumo aos céus A tua igreja derrota, ó Deus